E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay de Raybon Six Siege, galera! Esse jogo sensacional, e os caras já localizaram, os caras já localizaram, nossa, fodeu muito, se eles já localizaram eles me viram também. Eu vou tentar posicionar um arame farpado aqui, uma bomba, eu tô na etapa de defender, tá pessoal? Se você não viu o primeiro vídeo assiste, se você ainda não tá entendendo nada do jogo, eu recomendo que você entre no canal do Panetone, da Ubisoft, foi ele que me deu aqui. E, além do que, ele... ó, um carrinho aqui, ó. Acabei de ver um carrinho passando por mim aqui, ó. Alguém destruiu, beleza. Tá, a gente tampou uma porta, eu vou colocar uma outra aqui, ó, acabei de ser explotado, então o carrinho provavelmente ele está aqui. Eu já consigo fortalecer isso aqui. Beleza, eu vou ter que mandar um reenforço aqui, a gente tá travando a bomba, tá galera? Então qual a minha estratégia? Essa rodada eu protejo, na próxima eu invado. A gente vai tampar todas as passagens daqui pra não deixar brecha nessa parada. Cadê? Dá um reenforço aqui, caralho. Bom, o brother deu um reenforço. Beleza, então. Fechamos aqui, fechamos ali. Coloquei uma trap aqui na beira da escada. E vou tentar colocar outra pra eu escutar o barulho caso os caras cheguem por aqui, velho. Beleza. Então o cara chegou por ali, a gente vai escutar o barulho ali de cima. Tem que tomar cuidado porque eles podem vir de todos os lados, mano. A gente tá numa situação bem complicada aqui. Alessandre, você tá com áudio aí, querido? Beleza, ó. Vou dar a cobertura aqui na escada e na porta grande. E você dá a cobertura do outro lado aí, na porta menor e atrás de você, beleza? Eu acho que talvez vocês não tenham escutado ele, porque eu mal escutei. Tá bem baixo o áudio do amiguinho ali, Alessandre. Mas estamos jogando aqui o teamwork. Tá pesado, né, jovens? Como vocês podem perceber. Deixa eu tentar ficar meio na moquia aqui, ó. Porque rapidamente eu consigo me dar um cover aqui, qualquer coisa, né? Então eu vou ficar ligeiro aqui. Bem posicionado. Os caras têm três minutos pra virem aqui e desarmarem essa bomba. Enquanto isso, a gente tem aí que manter essa bomba por esse tempo. Esperar o ataque. Tô só eu e o brother Alessandre. Acho que a gente tá contra... Não sei se a gente tá contra... Uou! Pelo teto, pelo teto. Vieram pelo teto. Fudeu, fudeu. Deu bem ruim. Deu bem ruim. O Alessandre caiu. Eu contra cinco. Qual chance? Nenhuma. Consegui matar dois, pelo menos. Ih, o tiro tá vazando. Tá vazando a parede. Não deu, não deu, não deu. Não deu. Ficou muitos contra mim. Eu não consegui. Ainda deu pra matar dois. Uh, mas foi boa essa, hein? Ó, o cara me viu ali, ó. Eu nem sei de onde esse cara apareceu, velho. Ele tava de alguma brecha ali que eu não consegui identificar ali. Que merda, viu? Mas tudo bem. Foi o primeiro round bom. Valeu, Alessandre. Vamos bem, velho. Tá foda. Se é nós dois contra cinco, vai ser foda. Mas foi da hora. Foi da hora. Vou pra próxima rodada. Eu espero... Vocês já entenderam mais ou menos a dinâmica do jogo, né? Agora é a hora de invadir. Invadir, velho. O valor individual de cada um é mais poderoso, entendeu? Porque se a gente descobrir rapidão onde é que os caras estão... Eu vou tentar fazer a incursão inicial. Vamos pela River Docks. Pela rua. Por quê? Porque pela rua eu já consigo chegar rapidão na garagem. Provavelmente eles vão colocar o negócio na garagem, que é o lugar mais protegido. Se eles colocarem no centro da sala, né? Ali é uma vantagem boa pra mim. Porque a gente já sabe no último vídeo. Eu não sei se chegou aí pro ar. Eu não sei exatamente como tá a sequência de vídeos aqui do Rainbow Six. Porque eu perdi alguns vídeos por causa do meu áudio. Mas eu sei que já teve mais um vídeo do Rainbow Six hoje. E eu consegui fazer uma incursão por cima muito boa. Eu peguei todos de costas. Então eu vou tentar repetir essa estratégia. Essa é a ideia. Mas pra isso eu preciso localizar primeiro onde é que tá a bomba deles, né? Então a gente já vai direto na garagem. Se não tiver na garagem, as coisas melhoram um pouco pra gente. A gente começa controlando o robozinho quando a gente vai invadir. Que é a única maneira que a gente tem de localizar o objetivo. E localizar alguns inimigos também. A gente tem cinco inimigos pra matar. Então vai ser bem difícil. Eu e o brother aí vamos ter que jogar muito bem. E matar pelo menos três. A ideia é cada um matar três, né? Ficou essa a quantia pra cada um aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Entrou no loading. A gente não sabe quanto tempo vai esperar. Eu tenho medo de... Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um cortinho. Rapidão. E eu já volto. Beleza, galera. Estamos aqui na parte de preparação. A gente tem que localizar a bomba. Alguma coisa já explodiu ali fora. Garagem. Dá pra passar aqui. Não, não dá pra passar aqui. Puta que pariu. Sério. A gente precisa chegar na garagem muito rápido. Ó, já acharam. Já acharam. Porque ela tá aqui, óbvio. Que a gente já ia achar, né? Já achou o inimigo, o Panzer. Já acharam o nosso carrinho ali. O carrinho do meu amigo. Eu vou recuar. Puta, já destruíram o meu carrinho. Mas beleza. Localizamos a bomba. Como a gente já imaginou, era na garagem mesmo. A brecha que talvez a gente tenha que localizar. Vamos ver se o Kakarot... Ó, agora tem mais um. O Kakarot agora entrou. Eu não sei quanto foi o Kakarot na última, mas beleza. Time, eles vão provavelmente proteger os portões grandes ali. Então nem adianta tentar explodir. Vamos tentar pelo teto, velho. Bom, vamos lá então. A gente já sabe onde tá a bomba, certo? E por que eu tô dando essa volta imensa e burra? Eu não sei por onde entra na casa. Aqui, inferno. Tá, tá ali o nosso objetivo. Caralho, mas aqui são duas bombas? Qual que é a parada? Já chegou cortando. Vamos na moral. Vamos todo mundo junto. Acho que é a melhor maneira da gente fazer essa entrada. Beleza, então. A gente tem ali a entrada A e a entrada B aqui. A gente vai tentar. Eu fui encontrado, ok. Pode ser por alguma câmera inimiga. Pode ser por muitas coisas que eu tenha sido encontrado. Tá aqui o objetivo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui não dá pra quebrar, ok. Então essa entrada pelo teto não funciona. Tá, não dá. A gente vai ter que fazer a descida por aqui, velho. Deixa eu tentar quebrar esse negócio aqui. Não trava, não trava. Vai na merda. Vai ter cara ali embaixo, certeza. O Alessandre tá de escudo. Opa, ali ó. Calma, Alessandre. Calma, Alessandre. Ah, sério? Eu levei tiro aonde? Não, não foi das costas. Pera aí. Eu vou ter que tentar voltar aqui. Vamos ver se alguém consegue me curar, mano. Aí, boa. A amiguinha ali me levantou. Ok. Ok, ok. Consegui não morrer. Beleza. O Kakarot foi bem. A gente tá ali descendo de novo. Vamos com cuidado. Aqui tá o negócio de defusar a bomba. Tá, rolou um alarmezinho ali, meio tenso. Os caras não protegeram, velho. Os caras fizeram alguma cagada. Eles não protegeram por dentro. Qual que é a ideia dos caras? Vou ficar de olho aqui, ó. Nessa porta. Opa. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Vamos pegar outra cobertura aqui. Boa. Deitamos aquele ali. Preciso levantar o Kakarot ali, velho. Ganhamos. Ganhamos, cuzão. Ganhamos, cuzão. Desarmamos o bagulho, velho. Deixa eu tentar salvar o brother aqui. Eu nem sei como é que salva. Uh, garoto. Ganhamos. Ainda bem, velho. Foi tranquilo. Então a gente perdeu a primeira e ganhou a segunda. É uma melhor de quatro. Então, vamos continuar, Lec. Essa aqui tá sendo necessária. A gente ganhou com dois a menos, parceiro. Porra, ganhar com dois a menos. Agora é a parte difícil, porque agora os caras vão invadir. O ideal vai ser a gente mudar de estratégia. Eu vou pegar o brother da bomba de novo, né? O brother da bomba de gás. Ele é bom. E eu vou tentar voltar em algum lugar alto. Eu quero. Living 1 é terrível. Kid Bedroom eu vou voltar. Na moral. Eu quero realmente que a gente faça a votação aqui por cima. Porque a garagem já tá manjada. A gente sabe por onde os caras vêm e tal. E são muitos pontos pra cobrir. Então se a gente ficar no quarto superior, talvez a gente tenha uma vantagenzinha aí, velho. Deixa eu falar com o meu time aqui. Ver se rola um... Kid's Bedroom. Vamos tentar mudar. A gente tá com menos. E a garagem é ruim por isso. Beleza. Agora a parada vai ser a gente conseguir realmente... Proteger o lugar. Porque agora... Pelo menos eles não vão conseguir chegar nem por baixo. Talvez nem por cima. Eu não sei se eles conseguem chegar pelo teto. Fortify Bomb Sites. Ok. Então eles podem chegar por esse quartinho do lado. Pelo jeito, né? Por aqui, ó. Aqui parece uma brecha. Então vamos mandar um Reinforce aqui pra eles não conseguirem. Beleza. Eu quero proteger pelo menos essa janela maior aqui. Não remove não, tá louco? Eu quero fortalecer. Puta, não dá pra fortalecer. Beleza. Pelo menos uma brecha eu sei que eu já cobri. Eu vou fazer uma barricada aqui. Opa! Já acharam. Filha da puta, sério? Cadê o carrinho dele? Que merda, fodeu. Aqui, aqui, ó. Cacete, fodeu, fodeu. Eu vou colocar uma barricada aqui. Beleza. Agora ficou um problema. Agora, beleza. Eu tenho algumas áreas pra cobrir. Deixa eu colocar uma bomba de gás aqui. Juntamente com esse bagulho aqui. E vou colocar mais um negócio de arame por aqui, ó. Beleza. Eu tentei cobrir de todas as maneiras possíveis. Agora só me resta me proteger aqui e torcer pros caras não conseguirem entrar. Eu tô vendo o Kakarot por ali. E cadê o outro brother? Tá o Alessante por ali. Então estão os dois naquele ponto. Eles vão chegar pelo teto, velho. É isso que é a minha preocupação. Uma daquelas duas janelas ali eu tô bem desprotegido. Mas do outro lado eu tenho pelo menos a minha bomba de gás. Caralho, eu tô muito tenso, velho. Opa! Ah, caralho, velho. Eu não consegui nem ver o cara, mano. Eles chegaram pelo caminho mais óbvio, né? Que era pelas paredes. Caralho, eu sabia que eles não chegaram. Olha como é que o maluco me matou, velho. Caralho, esse escudo é do caralho, hein, tio? Que merda. Cadê ele? Deixa eu pegar no brother aqui. Vamos tentar ver a visão dele. Ele tá lá na garagem, mano. O que ele tá fazendo? Pô, não adianta você ter medo de morrer nesse jogo. Não tem problema morrer, velho. Localizei um brother ali, ó. Ah, que merda, hein. Cadê? Eu tenho câmera lá dentro? Não, perdemos. Cara, foi estranho. Os meus parceiros foram estranhos. Colocar ali talvez seja uma boa. Se você montar um sniper, um camper, do lado de fora. O que dá pra fazer é você colocar a estrutura ali e ir por fora e ficar ou no telhado, tá ligado? Tipo, olhando ali. Porque o cara vai subir de cordinho olhando pra janela. E você pode matar ele, ó. Uma estratégia. É meio maluquice? É meio maluquice, mas dá pra fazer. E aí eu deixo uma bomba de gás ali. Eu não sei. Vamos tentar na próxima de defesa, porque agora temos mais uma ofensiva. A ofensiva é a nossa chance de pontuar. Aliás, a gente não pode perder. Porque qual é a melhor de quatro? É, o ideal é a gente não perder. Eu vou ali na área do APC. E a gente vai tentar fazer mais essa invasão com muito cuidado, viu, Jovem? Então é o seguinte, vou cortar esse load, senão o vídeo vai ficar muito grande. Daqui a pouco eu volto. Beleza, galera. Voltamos. E agora é hora de localizar a bomba. Essa etapa crucial aqui no jogo. Eu vou direto na garagem, porque eu acredito que ele vai estar lá. Vamos ver onde é que o Kakarot vai. Opa, aqui, ó. Ih, caralho. Bom, o cara subiu da garagem. Tá na garagem. O maluco subiu de lá, certeza. Tá na garagem. Eu acho que tá na garagem, certeza, velho. Ah, não dá, mano. O cara matou todo mundo. Da puta. Então, beleza. Se tá na garagem, agora a gente vai ter que dar um jeito. Mano, o cara foi ligeiro pra caralho. Um já se posicionou pra destruir os carrinhos, tá ligado? A gente foi pela porta errada também. Que merda, não dá. O da hora não é ir todo mundo junto. Aí um de cada vez que o carrinho... A gente vai aprender as coisas com o tempo, né? Ainda como o jogo é novo, não tem muito... É... Opa. Beleza. Então vamos lá. Ali tá o nosso APC. A gente vai ter que tomar cuidado pra chegar. Que os caras sabem mais ou menos de onde a gente vai vir, né? Acho que eu vou tentar entrar... Bom, vamos tentar monitorar por cima, então. Pra ver se funcione. Vamos tentar. Tá, eu fui explotado. Então eles já sabem que eu tô chegando por cima. Tem um colega indo por cima, por cima mesmo. A gente já vai limpar agora um dos spots, que é esse aqui. Que não tá, com certeza. Beleza. Não tá a bomba aqui. Na garagem, né, velho? Acho que realmente o melhor spot aqui é na garagem. Tá. Caralho, mano. O maluco faz muito barulho, velho. A gente sabe que tá na garagem, brother. Deixa eu ver se eu consigo lançar um dronezinho aqui. Quero lançar um drone. Peraí, 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 amigo. Aqui, 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 ó. Já achei, já achei, ó. Já achei, ó. Já achei. Achei uma bomba aí, achei uma bomba. Ih, meu amigo já morreu. Meu amigo já morreu. Calma, não dá pra chegar por ali. Puta que pariu. Não dá pra chegar por lugar nenhum no teto aqui desse mapa. Que bosta. Só tem uma entrada pra garagem. Sério mesmo. Ai, que bosta, viu? Aqui, ó. Tem uma entradinha aqui, ó. Vamos chegar com a bomba pra surpreender, entendeu? Tá. Eu não devia ter feito isso. Tentar outra entrada. Entramos. Matei um. Matei outro. Beleza. Ah, puta. O último pegou, mano. Ai, eu fiz certo. Consegui fazer a entrada. Vamos ver o brother. Caralho. E acho que agora nós... Nossa, um contra dois, velho. Deu certo. Morreu. Bom, pessoal. Até assim que a gente vai terminar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio de Rainbow Six. Tô viciado. Vou jogar o final da semana inteira. Isso aqui talvez vem live também, viu? Então fique de olho no azul. Mais uma vez, obrigado a você que assistiu. Se você não tava entendendo nada, veja o vídeo do Panetone que eu vou deixar na descrição. Você vai entender. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Espero vocês na próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu. Tchau.